O que é o Brasil? Eu sou discriminado, mas também sou educado Minha mãe me deu educação E me botou pra estudar Pode crer, diz aí, quem diria? O moleque cresceu Criado em comunidade, cidade de Deus Pés no chão, olhos e sonhos acima das nuvens Das nuvens Dinheiro não, só coração Hombridade, disciplina e saúde Dialogo certo, o papo reto Espero que ajude Muito prazer, eu vou me apresentar Eu sou brasileiro, sou do Rio de Janeiro Demorou, eu sou funkeiro, sim Oi, por favor, deixa eu passar Sou discriminado, mas também sou educado Minha mãe me deu educação E me botou pra estudar Descruja os braços, vá em frente Não espere nada a cair do céu Porque de lá só cai chuva fiel Pois o nosso funk já levou soco nas costas e tapar no peito Sabe aquelas coisas que acontecem que tu fica puto Tipo assim querendo, grita eu tô maluco Pra eu não evitar você não pode me acreditar em que me dá respeito Não venha me chamar de favelada e de mau elemento Sou batalhador e o funk é o meu sustento Com fé em Deus, acreditei no meu talento E mergulhei no movimento Mas a nossa arma é o microfone, é munição, é voz E quem é de fechar, então fala que é nós Mais uma vez eu vou cantar, então Eu sou brasileiro, sou do Rio de Janeiro Demorou, eu sou funkeiro, sim Oi, por favor, deixa eu passar Sou discriminado, mas também sou educado Minha mãe me deu educação E me botou pra estudar 24 horas de funk online pra você Funk mp3.net E aí E aí E aí